As características dos nascidos em 11 de março. Os nascidos em 11 de março acompanham a evolução de sua época. Sejam liberais ou conservadores na aparência, são progressivos nas ideias. Em outras palavras, sabem que ficar fora de contato ou alheios ao que está acontecendo socialmente em torno deles é talvez dizer adeus à carreira. Vêem o mundo como um lugar altamente competitivo, onde somente os rápidos e inteligentes sobrevivem. Na vida privada, entretanto, permitem-se expressar o lado mais sonhador e descontraído de sua natureza, discutindo ideias e especulações em conversas com os amigos e familiares e talvez desenvolvendo projetos imaginativos. Em ambas as áreas de sua vida, entretanto, o talento unificador que empregam é sua intuição, que na maioria das vezes os serve bem. Os nascidos em 11 de março acreditam que se ficarem imobilizados ficarão para trás, uma vez que os outros simplesmente os ultrapassam. São, no entanto, moderadamente e não ferozmente ambiciosos, avançando com segurança e clareza a divisão. Caso tenham um emprego normal, colocam-se em uma posição na qual possam ser promovidos, mas não forçam ativamente ou fazem política para tal. Sua ideia é que ao fazerem contribuições valiosas serão notados e avançaram no momento certo. Se essa suposição é ou não correta depende da justiça de seu ambiente de trabalho e da cultura na qual estão inseridos. Se forem autônomos ou possuírem seu próprio negócio, têm talento específico para enxergarem uma oportunidade camuflada e irem atrás dela. Uma vez que tenham avaliado tal oportunidade não hesitam em destinar uma parte substancial de seus recursos materiais a serviço de sua intuição. Então, são bons investidores e jogadores, pois têm coragem o suficiente para assumirem riscos calculados, mas sábios o bastante para evitarem esforços tolos. Uma outra característica que lhes serve bem é o seu gosto. Não somente têm um senso instintivo para o que é bom e valioso, mas também são rápidos em aprender o que torna valiosos objetos ou ideias. Alguns nascidos em 11 de março podem até selecionar itens que parecem falsos ou baratos, mas que mais tarde adquirem grande valor. Os nascidos em 11 de março têm um lado queixoso e controlador de sua personalidade. Não dividem o que têm muito facilmente, o que vale tanto para pessoas quanto para coisas. Como membros da família, invariavelmente se encontram no centro dos acontecimentos, onde podem tomar decisões poderosas, afetando a vida de seus pais e filhos. Devem evitar despertar antagonismo e rebeldia nestes que podem desejar ter um maior grau de liberdade ou independência. Em muitos casos, os nascidos em 11 de março deveriam aprender a renunciar um pouco mais, a relaxar o controle sobre seu ambiente. Os mais evoluídos aprendem a confiar no universo e percebem que na essência nada é realmente perdido, libertando-se dessa forma, renunciando a uma atitude reivindicatória. No final, sua intuição os leva a valorizar sua própria liberdade mais do que os bens ou o controle pessoal. Os nascidos no dia 11 são regidos pelo número 2 e pela Lua, uma vez que os regidos pelo número 2, com frequência, são bons companheiros de trabalho e sócios, mas não têm propensão à liderança, os talentos sociais dos nascidos em 11 de março podem ser realçados. Uma vez que peixes é regido por Netuno, os nascidos em 11 de março estão sob a conexão lua-netuno, que confere forte intuição, mas também propensão para a imaginação descontrolada. O número 11 confere uma boa noção do plano físico, assim como um possível interesse em duplicidades de vários tipos. A décima primeira carta dos arcanos maiores é a justiça, uma mulher serena, sentada segurando uma balança e uma espada. Ela nos faz lembrar da ordem no universo e de que o equilíbrio e a harmonia serão mantidos em nossa vida desde que continuemos em nosso caminho. Os aspectos positivos desta carta são a integridade, a honestidade e a disciplina, os negativos a falta de iniciativa, a impessoalidade, o medo de inovar e a injustiça. Os nascidos em 11 de março são, em geral, conscientes de sua aparência e ansiosos por causar uma boa impressão. Consequentemente, necessitam tomar cuidado especial com sua pele, cabelo, unhas e dentes. Ingerir vitaminas apropriadas, assim como valer-se da ajuda. De cosméticos apropriados é essencial para seus esforços nessa área. Os nascidos em 11 de março, muitas vezes, são excelentes cozinheiros e gostam de receber a pessoa certa, em sua casa, combinando dessa forma negócios com prazer. Sua sensibilidade estética para a comida e apresentação é, em geral, bastante acentuada. Todas as substâncias que produzem muco, tais como queijos, em especial os gordurosos, deveriam ser ingeridas com moderação. Os nascidos em 11 de março devem ser especialmente cuidadosos para não se excederem em creme, manteiga e açúcar. Exercícios vigorosos são recomendados para os nascidos neste dia, mas esportes competitivos deveriam ser evitados. Aprofunde suas ideias e sentimentos. Não se preocupe demais com objetivos tangíveis. Coloque mais energia em seu desenvolvimento espiritual. Não tenha medo de deixar as coisas acontecerem.